Eu quero simplesmente dar um panorama para você de como uma análise, aliás, como uma pesquisa ciência ométrica é construída do ponto de vista estatístico. Esse é um artigo, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui, de Martínez e colaboradores 2019. Eles fazem um artigo ciência ométrica e eles fazem, digamos assim, uma revisão do que eles fizeram. Essa figurinha é dentro desse artiguinho. E eu quero explicar para vocês, digamos aqui, esse esquema, porque ele ajuda bastante a entender como que é a construção de um trabalho ciência ométrica. Porque não adianta nada eu falar, vamos desconstruir artigos científicos em ciência ometria, vamos ler os artigos ciência ométricos aqui, se você não tem nem noção do que é que um artigo ciência ométrica tem. Você vai ficar cego, não vai desconstruir nada, porque a gente está aqui brincando com Legos quando eu vou desconstruir, mas se você não sabe nem o que é Lego, como você vai fazer isso, não é mesmo? Então, para que a gente tenha uma noção de um panorama geral, eu quero que você entenda que quando eu estou falando sobre uma análise ciência ométrica, eu me utilizo de algumas análises bibliométricas, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é elencar o nosso tema. Qual é o tema que você vai estudar? Faça um recorte bem específico, tá? Então, por exemplo, se você quiser estudar, vamos pensar aqui, diversidade genética em pacientes com determinado tipo de doença, vamos pensar assim. E aí você resolve o que quer caracterizar no Brasil. Você fez o recorte temporal, você fez o recorte de tema, mas você pode querer colocar em todo mundo, você pode também. Aí você tem que saber que você vai ter um processo maior de filtragem dos seus dados, vai envolver um pouco mais de trabalho, mas não importa, a questão aqui é qual a sua pergunta, né? O que você quer fazer em cima? Sempre pensem na pergunta que vocês querem responder. Então, a primeira coisa é esse recorte do tema e também um recorte temporal. Eu vou pegar todos os artigos que foram estudados, ou eu vou pegar só uma parte desses artigos? Bom, uma vez que você fez isso, você precisa elencar qual banco de dados você vai buscar esses artigos. Tomem muito cuidado com revistas que não são indexadas, revistas que são predatórias. Nós vamos conversar sobre isso aqui depois. A gente vai ter aula aqui de plágio, autoplágio, revista predatória, porque tudo isso é importante para a sua escrita científica, para o desenvolvimento da sua pesquisa científica, para o seu trabalho sensiométrico, mas não só para o seu trabalho sensiométrico. Olha, quando você aprende a fazer a sensiometria, é como se fosse assim, uma... Como que eu posso dizer? Sabe quando dá um efeito... Não é um efeito rebote, mas é como se fosse uma consequência que você pode utilizar para várias outras coisas? Então, por isso que eu gosto muito da sensiometria. Tudo que eu ensinar aqui para você, você vai conseguir aplicar dentro da sua pesquisa tranquilamente, já selecionando os seus trabalhos. Mas viajei, vamos voltar para cá. Então, a gente tem que identificar qual é o banco, qual é o banco que eu vou buscar os meus artigos científicos. Pode ser o Scopus, como foi aqui nesse trabalho? Pode ser o Scopus. Tem o Web of Science, tem a própria plataforma da CAPES, a gente tem o PubMed, o Cielo, enfim. Temos várias aí para você buscar. Aqui nesse caso, o autor, ele quis escolher uma única plataforma. E aí, posteriormente, quando você vai fazer essa busca de artigos, você tem que selecionar palavras-chave. Sim, você tem que selecionar isso daqui. E isso não é trivial. A gente vai ter também aulas aqui só para falar de palavra-chave. Por que, Natácia? Porque é o seguinte, é como se ela fosse aquilo que vai modelar. Então, se você escolher palavra-chave errada, o que vai acontecer? Você não vai conseguir buscar o seu artigo. Então, essa parte de escolher a palavra-chave, ela é muito demorada. Nossa, talvez seja uma das partes que eu mais quebre a cabeça, porque uma escolha errada tem como consequência você não encontrar os artigos que você quer. E quando a gente está fazendo um artigo ciência-ométrico, o que a gente quer é encontrar todos os artigos que tratam daquilo que a gente elencou como tema. Então, se você está trabalhando, por exemplo, com história, e aí você quer estudar a história do Brasil, e você quer estudar a história do Brasil lá na época de Dom Pedro I, e você não coloca como palavra-chave Dom Pedro I. Vai dar bom? Não vai dar bom, tá? Ou então você coloca só a Dona Maria Leopoldina, e não coloca Dom Pedro I. Ou não coloca Dom João VI, ou não coloca Carlota. Você precisa colocar palavras que estão relacionadas àquele universo para que você consiga modelar e encontrar os seus artigos. Por isso que eu gosto de fazer vários testes para eu ver se o conjunto de palavras-chave que eu tenho, elas conseguem ter poder para encontrar os artigos que eu preciso. A gente pode excluir algumas palavras-chave também, super tranquilo. Por exemplo, se você é nutre e está trabalhando aí com algum mineral que melhora o desempenho de atletas, mas você não quer incluir dentro da sua pesquisa vitaminas. Então, você pode colocar atletas minerais e pedir para excluir vitamina. É um exemplo de como você pode fazer para tentar ficar mais próximo ainda. Ou se você acha que você vai ter artigos que contêm as duas palavras, você já pensa nessa estratégia também de incluir palavras que sempre estarão associadas àquilo que você está pesquisando. Então, vamos lá. A gente, dentro dessa abordagem ciência ométrica, a gente escolheu o nosso tema, nós escolhemos o nosso banco de dados, escolhemos a palavra-chave ou as palavras-chave, que geralmente são palavras-chave que irão circunscrever aquele nosso tema. E aí a gente, então, tem condições de encontrar na literatura os artigos. Nos artigos, nós vamos conseguir avaliar quais são os autores, as citações daqueles trabalhos, as keywords, o número de publicações por ano, várias coisas que vão caracterizar aquilo que você encontrou. E a gente diz que a gente tem que fazer um screening, tá? Um screening manual, que é essa parte aqui. O que seria isso, Natássia, um screening manual? Você pode pegar artigos que são duplicados, você pode pegar artigos que têm as palavras-chave que você elencou ali, só que não necessariamente tratando o tema que você propôs estudar. Então, se você coloca esse artigo, você pode estar superestimando algumas coisas dentro das suas métricas. Por isso que a gente tem que fazer esse screening manual. Natássia, tem como fazer isso no R? Tem como a gente pegar um script do Python e olhar tudo isso de uma vez? Gente, infelizmente, não tem. Então, hoje, né? O que eu tô falando com você hoje, aqui nesse momento, não tem. Porque, às vezes, o arquivo é diferente, sabe? Então, a gente não consegue correr isso de uma forma mecanizada. Principalmente porque você vai ter que fazer uma interpretação ali se aquilo realmente é dentro do tema que você escolheu. Então, você vai ter que abrir um a um e dar uma olhada. A gente tem isso dentro do nosso curso Meu Plano C. Lá, a gente explica direitinho como você pode identificar se aquele artigo realmente está dentro ou não. Mas o que você tem que fazer é, basicamente, olhar ali o título, depois vai para o resumo, depois vai para os objetivos. E assim você consegue identificar se, de fato, aquele trabalho ele está dentro daquilo que você se propôs. Então, esse seria o primeiro estágio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho